Youtube.com barra fonte do funk oficial Aqui no morro tá como, aparentemente suave, aparentemente tranquilo Aparentemente suave, aparentemente tranquilo Nós come buceta e se lombra, nós troca tiro Nós come buceta e se lombra, nós troca tiro Nós come buceta e se lombra, nós troca tiro Nós come buceta e se lombra, nós troca tiro Nós come buceta e se lombra, nós troca tiro Só os favelados, só os vida louca, vai cantar bem alto porra Pararam de vender droga e tão traficando buceta Os moleque da boca tão foda, tão arrastando as novinha pra treta Os moleque da boca tão foda, tão arrastando as novinha pra treta Pararam de vender droga e tão traficando buceta Pararam de vender droga e tão traficando buceta Criminoso cretino com medo de buceta Senta na minha pica e sarra na bereta Senta na minha pica e sarra na bereta Senta na minha pica e sarra na bereta Criminoso cretino com medo de buceta Novinha, novinha Senta na minha pica e sarra na bereta Senta na minha pica e sarra na bereta DJ é rica de contagem, porra Ae, 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 moleque é foda Ae, 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 moleque é foda Ae, ae, moleque é foda Se lombra, nós troca tiro Marcam-me buceta e se lombra, nós troca tiro Marcam-me buceta e se lombra, nós troca tiro Só os favelados, só os vida louca vai cantar bem alto, porra Pararam de vender droga e tão traficando buceta Pararam de vender droga e tão traficando buceta Criminoso cretino com medo de buceta Senta na minha pica e sarra na bereta Senta na minha pica e sarra na bereta Criminoso cretino com medo de buceta Novinha, novinha Senta na minha pica e sarra na bereta Senta na minha pica e sarra na bereta E sarra na bereta DJ é rica de contagem, porra Ae, ae, moleque é foda Taplo, 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 ponto Fonte do funk No, no, youtube.com barra Fonte do funk, oficial Ae, que é um som de qualidade, acessa a fonte do funk Oficial Ae, que é um som de qualidade, acessa a fonte do funk Ae, que é um som de qualidade, acessa a fonte do funk